Olá amigos, eu me chamo Renato Munhoz, sou da unidade Concerta Smart aqui de São Gabriel no Rio Grande do Sul e vim trazer para vocês um pouquinho da minha história e o que me fez escolher a Concerta Smart. Bem, eu era advogado, não tinha nenhuma intimidade com esta área de assistência técnica e área de tecnologia. E pesquisando sobre franquias, cheguei até o nome da Concerta Smart, mas aí restavam dúvidas com relação à minha própria capacidade técnica, saber se eu tinha realmente perfil para isso, se eu conseguiria com a idade que eu já tinha, aprender um ofício novo, uma profissão nova e abraçar esse desafio. Pois bem, sanadas essas dúvidas, restava ainda aquela dúvida cruel com relação ao tamanho da cidade que eu estava instalado, uma cidade de 60 mil habitantes, se essa cidade realmente me daria o retorno que eu esperava. E conversando com a equipe da própria Concerta e pesquisando mais a fundo com relação à questão da quantidade de celulares por habitante que existem hoje no país e esse número não para de crescer, hoje, sobretudo com a questão da pandemia, nós temos aí um apelo fortíssimo, uma necessidade fortíssima de estarmos conectados ao mundo. Então eu vi aí uma demanda realmente incrível e represada, reprimida, melhor dizendo, e uma oportunidade ímpar de mudar de vida e dar uma guinada completa na minha história. E com pouquíssimo tempo de abertura que a nossa unidade já tem, eu posso garantir a vocês que os resultados têm sido incríveis, nem um dia é igual ao outro, a gente aprende nesse negócio todo santo dia e a gente tem que parabenizar aqui ao suporte da Concerta e ao apoio técnico que a gente recebe e ao carinho de todos os irmãos que compõem esta família e aí eu gostaria de estender o meu abraço e o meu agradecimento, minha gratidão ao Sidney lá de Curitiba, que foi o cara responsável pela escolha realmente desse negócio. Eu fui visitá-lo e vi de perto o negócio funcionando para poder sentir ali já a atmosfera da coisa. Então Sidney, meu abraço, minha gratidão, realmente a nossa família é muito grande e eu parabenizo aqui a todos da equipe Concerta e convido você a se juntar a essa família que cresce todo santo dia e que tem aí um mundo de oportunidades pela frente. Junte-se a nós, venha para a Concerta!